Imagina isso aqui, cara, na chuva, molhado, e deve subir um... o próprio nome diz, né? Morra do sabão, subida do sabão Olha aí, que da hora. E nada de chuva até agora, galera, ainda bem. Nenhuma chuva até agora. Nenhuma gota de chuva até agora. Não pegamos nada, nada, nada. E esperamos que continue assim. Tchau, tchau. Caminho da Fé, quilômetro 260, bairro Otaguá. Estamos aqui no bairro Otaguá, então... Tá marcando a previsão, galera. Cabo Jordão, 2 graus. Vamos ver se a gente vai pegar esse frio lá. Ou a gente vai passar por lá. Ou esse frio, não sei. Hoje, o objetivo é rodar o máximo possível aí, até onde der. Ao menos que escureça, né? Pra não rodar de noite. É, a gente tá pertinho de Ouro Fino. E em Confidentes fica 9km daí de Ouro Fino. Acredito que dê pra dormir lá em Confidentes hoje. Também não dá pra deixar ele dormir em lugar muito pequeno por conta de... por conta de pousada, né? Vamos ver que hora que a gente vai chegar a linha Ouro Fino. Eu solto. O ventinho bom aí pra dar uma refrescada, hein? Tá um pouquinho frio, mas tô suando aqui embaixo dessa brusa, cara. Os vídeos que eu vi, galera, é... De uns tempos pra cá, o caminho tem melhorado muito. Tem lugar que tá asfaltado, tem lugar que agora tem lojotinha. Tem lugar que era terra, agora tá asfaltado, tá... Tá bem melhor agora, o caminho de uns anos pra cá. Tem vestido aqui no caminho aqui. As capelinhas tem banheiro, água... Tô achando que até Ouro Fino agora aqui é... Tá asfaltado. Olha aí, ó, os paralelepípedos aqui, ó, os lojotas. Depois de ter passado pelo distrito de Barra, chegamos ao distrito de Crissólia, pertencente a Ouro Fino. A próxima cidade será Ouro Fino, que dá seis quilômetros de Crissólia, aqui é onde a gente estamos agora. Ouro Fino talvez seja a próxima agora, eu acho. Deve ter mais algum barrinho no meio aí. Isso aí, atingimos agora o quilômetro 250, estamos aqui em Crissólia, Crissólia. Aquele bairro que a gente passamos ali. Estamos pertinho de Ouro Fino agora. Agora são três e vinte e oito ainda, galera. Nossa, tá rendendo muito bem hoje, hein, do Machano. Rendendo muito bem. E ali está Ouro Fino, ó. Agora sim, Ouro Fino. Chegamos aqui em Ouro Fino, então. Chegamos, são três e trinta e três da tarde. Bem cedinho, dá pra gente, eu vou tocar mais pra frente ainda. O Confidentes está a nove quilômetros. A gente tem que ver a cidade, né, ver se é grande, ver se tem lugar pra gente ir dormir, né. A gente tocar e depois não acha lugar pra dormir, aí ferrou, né. Olha aí, monumento do menino do caminho da... Olha aí o monumento do menino da porteira. Ah, não, tem que parar pra tirar uma foto aí, né, rapidinho. Show de bola. Pera, quer até esperar essa ilha dali, né. Olha aí, então, o monumento do... Homenagem ao menino da porteira. Então, a galera boa ali de bike, ali, ó. Não vai dar pra ficar junto, não. Vamos seguir, já. E aí, vamos tocar? Mais? Próxima é a próxima? Próxima é o Confidentes. Nove km. Nove km. Nove? É, bora. Olha que tem uns bois e tudo, será que vai passar na frente lá? Não sei se passa na frente, não. Vamos ver. Já faz aqui, né. É? Cuidado aí, parece. Galera, galera do pedal é em peso mesmo, né. Orofino, a cidade que faz tempo que eu queria visitar, hein. Cá estamos, então. Boa e sem decoração. Chalés. Ah, ia passar na frente, ó. Bicho, dura ali também, tira uma foto ali também, né. Tira um print depois. Olha aí, ó. O boi. Muito oder messaging. Hey. Tira deiva. Tira deiva. Tira dei empor. Olha aí. Tira deiva. Untersa deiva. Tira-se. Tira deiva. Tira-se. Seca-se. Quatrocentos quilômetros Quatrocentos Quatrocentos rodadas aqui agora Vamos passar em frente da matriz aqui ó Que bonito é isso, greche hein Quatrocentos dias Quatrocentos dias? É o primeiro dia A gente tá achando que vai em mão de e meio Mão de e meio, aí de boa Saí do Agra Prata? Saí do Agra Prata Mais cedo Eu também sou de lá Ah, da hora De volta pro off-road A próxima cidade agora é em Confidentes Minas Gerais Olha aí ó Galera aí Pedal Ó Ó E aí E aí E aí E aí Sou de Avaré? Eu sou de lá também Sou de lá também Fazendo o caminho Tário Tário Falou Ó Ó a turma de Avaré aí Ó Ó Ó meus conterrâneos aí Hahahaha Aí aí Alô Falei que não ia encontrar com eles ainda No primeiro dia ainda né Tá vendo? Viu? Da hora Ó Ó Ó Isso aí pessoal de Avaré também ó Tá presente aqui não é só eu Hahahaha Legal Bora Acho que eles vão dormir lá em Confidentes Pelo horário Só pode ser lá, né Acho que atingimos 400km rodado hoje, galera Até agora Acho que saímos com 30 e 38, se não me engano 30 mil, 30, não lembro Isso aqui é 30 a 30 alguma coisa Agora tá com 30, 1439 Acho que viramos 400 rodado hoje Já tamo beirando quase os 100km rodado hoje aqui no Caminho da Fé São 7 para as 4 da tarde Ixi, vai dar pra rodar bastante hoje ainda, hein Tchau, tchau! E aí E aqui em Confidentes Parece que foi tão rápido a cidade A capelinha, bem-vindo a capela São Judas Quer tirar uma foto aí? Vamos dar uma esticadinha, trocar a bateria de novo Vamos Bem-vindo a capela São Judas Para, tá curtindo hoje, hein Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha o carimbinho Pena que a gente não pegamos O passaporte para ir carimbando Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!